Bom dia meus amigos, desculpa aí, mas a gente teve um problema sério, com bastante trabalho e acabamos não tendo horário para fazer a nossa live, mas assim que for possível a gente vai voltar lá. Hoje o suco, nosso suco detox, vai com leite de gengibre, melancia, gengibre e o nosso suco de laranja e suco de limão, ok? Simples assim, e vamos bater, logo tudo pronto, agora a gente vai tomar. É uma boa forma para ajudar você a emagrecer, ok? E também o leite de gengibre vai te ajudar a tirar dores, etc. Um abraço, sigam-nos no Instagram, sigam a gente no Youtube, meu muito obrigado. CTA está aberto para atender a todos da melhor maneira possível. O Infório Flor também está atendendo todo mundo, todos os pedidos, um delivery acima de R$ 20,00, com crédito grátis para todo São Paulo, no 11-998-382702. E o CTA está no telefone, marca a agenda e seu horário, que é uma pessoa por horário, no 11-995-43797. Um beijo a todos, uma excelente terça-feira.